A gente sai do município de Canelinha e aí a gente vem para Tijucas. Os moradores do bairro Joaia vêm enfrentando uma situação bastante complicada e aí eles denunciam constantemente alguns casos. Recentemente enviaram algumas imagens, essas que vocês estão vendo aí, que mostram um grande entulho, queimadas, foi necessário acionar bombeiros, a situação ali estava complicada até mesmo por conta do mau cheiro, a situação bem dificultosa para quem tentava transitar por ali e muito descarte irregular de lixo e entulho. A prefeitura do município estava enfrentando também algumas dificuldades por conta de que a maioria dos descartes eram feitos por empresas ou até mesmo pessoas que passavam por ali e jogavam esses entulhos no local. Faziam as queimadas, davam um cheiro bem delicado para quem é morador desta localidade, mas ontem, depois de mais denúncia, a prefeitura foi no local e está fazendo uma limpeza que deve ser concluída hoje. Agora há pouco, nós fomos lá no local, falamos com a secretária de obras, a Loisiane, que traz mais detalhes, inclusive uma boa notícia para os moradores desta localidade. A prefeitura está terminando hoje 100% a limpeza do local. Estamos aqui com o caminhão, que é onde a gente faz o destino final. Então, não vai ficar nada, vai ficar 100% zerado. Não pode, de forma alguma, jogar entulho nesse local, porque hoje a prefeitura conta com o quê, Júnior? Coleta de lixo comum, que é o que passa na sua casa duas, três vezes por semana. Coleta de lixo reciclável e temos também o alô entulho, que é o quê? Quando a pessoa tem na sua casa para descartar um sofá, uma geladeira, uma televisão, que são os móveis inservíveis, a pessoa faz o contato nesse alô entulho, via WhatsApp, vai agendar e a prefeitura vai passar para recolher. O que acontece muito aqui nesse local? Empresas que vêm e colocam aqui, por exemplo, a máquina da prefeitura está ali, nosso funcionário saiu para almoçar, alguém já veio ali e colocou aquele lixo na frente da máquina, que é poda de árvore, jardim, só que não é dessa forma, não é regular. E daí a pessoa mesmo vem e coloca fogo. Então é onde dá as queimadas e prejudica todos os nossos moradores. Como eu falei, tem alguma coisa para descartar, que seja um volume, não assim a pessoa fazer uma reforma na sua casa, que é o final de construção civil, o que a pessoa tem que fazer? Contratar um disco entulho. Então hoje a prefeitura conta com o alô entulho para móveis inservíveis. Se você tem um volume na sua casa, faz o contato e a gente vai retirar. Vai ser multado. Na hora, flagra, denúncia, multa. É uma multa bem pesadinha. A gente só consegue com a ajuda dos moradores, né? A prefeitura vai fazer o seu serviço, porém a gente precisa. Eu preciso de ajuda para poder sanar, né? Tudo isso aí. Olha, é importante. E aí sim a gente vê essa importância e o verdadeiro papel da imprensa, que é trabalhar como uma ponte, um elo de ligação entre o poder público, que tem aí a autonomia de resolver, e a comunidade, que denuncia casos como estes. Inclusive agora há pouco, antes de começar o jornal mesmo, a gente recebeu as informações de um grupo que faz parte ali dos moradores e eles citaram esta situação onde a prefeitura já foi lá, já está limpando e parabenizaram a atitude da prefeitura. Então esse é o verdadeiro papel da imprensa e nós estamos aqui justamente para isso, para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível, para que as pessoas vivam num ambiente cada vez melhor.